Vem rapaziada, beleza? Hoje o Guia de Sobrevivência Gastronômica Veia Pelotas E hoje nós vamos conhecer o Naucafé Uma mistura de café, almoço, lanche Tem um pouco de tudo, vambora? Vem, vem, vem! E rapaziada, eu estou aqui com o Lucas Alves, o criador dessa maravilha que se chama Panini Que é em forma de gostosura Ele vai contar um pouquinho pra gente do que é o Panini É feito com uma massa de pizza tradicional italiana, com farinha, sal e água E aí a gente põe um recheio variado, pode dizer carne, frango, salame, enrola e assa E tem muita saída do Panini aqui ou não? Muita saída E é gostoso ou não é gostoso? É perfeito É o que? Maravilhoso 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 E aí galera, hoje falamos aqui de Pelotas no Nau Café, que a gente veio conhecer, que tem um panini maravilhoso aqui, e eu tô entrando na cozinha aqui do Nau, pra ver se eu consigo pegar um panini pra mim. Ninguém tá vendo, vou descobrir o segredo do panini hoje, é agora, acho que vou descobrir, é agora. Vê aqui cara, se inscreve no canal aí cara, que vai, vai bombar, vai bombar. Caralho velho, tem um tem de panini aqui velho. Vou pegar uns panini, me descobriram, gente, puta merda.